Isabelle Thomas, esposa do produtor e cineasta Bradley Thomas, foi achada morta aos 39 anos na última segunda-feira, dia 29 de janeiro, em um hotel localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos. O corpo de Isabelle foi encontrado sem vida próximo à piscina do hotel em que ela estava hospedada. A polícia trabalha com a hipótese de que ela se suicidou ao pular da varanda do apartamento em que estava. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que Isabelle morreu em decorrência das múltiplas lesões traumáticas em seu corpo, provocadas pelo impacto da queda. Bradley e Isabelle se casaram em 2018 e são pais de dois filhos. Eles já posaram em diversos tapetes vermelhos, principalmente durante a divulgação e idas a premiações do produtor pelo filme Assassino da Lua das Flores, que recentemente foi indicado ao Oscar de Melhor Filme. Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e o CAPS, Centros de Atenção Psicossocial da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia, inclusive aos feriados, pelo telefone 188 e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil. Obrigado. Obrigado.